Salve galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aquele quadro que faz super sucesso aqui no canal São as 5 melhores perguntas da semana, né? E agora com ênfase nessa reta final, bastante dúvida surgindo Então eu quero responder neste vídeo pra vocês Mas antes disso, não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito E já ativa o sino pra você não perder uma novidade aqui do canal, fechou? Sem mais delongas, vambora conferir todo esse conteúdo então, vambora Vou começar respondendo essa pergunta aqui muito importante Se eu entrar com a ação judicial e o curso de informação já tiver iniciado Como é que acontece? O curso para, eu entro, eu entro no meio do curso, como é que funciona isso? Geralmente, quando você tem a decisão final, o corpo de bombeiro já recorreu Temos a decisão final da sua ação Você tem a sua matrícula assegurada no próximo curso de formação Ou, né? A justiça determina um prazo pra que você seja chamado E aí o corpo de bombeiro geralmente o quê? Ele responde que recebeu a solicitação e que irá te inserir no próximo curso de formação E geralmente, passa um, dois, três anos ali Eles formam uma turminha de, sei lá, 5, 10 pessoas E faz a formação para candidatos que entraram na justiça Porque geralmente não é só um candidato, são vários que entram na justiça Então eles acabam formando uma turminha de justiça Ou seja, não interrompe a formação e não coloca você de paraquedas no meio do curso A decisão reconhece que você foi injustiçado e já segura a sua matrícula na próxima formação Ok? Só pra ficar claro isso aí, tá bom? Outra pergunta aqui pertinente Não tem mais como quebrar a cláusula de barreira, galera No Estado, eu falo no Estado porque na esfera federal a gente não vê isso com tanta frequência Mas no Estado, as coisas mudam, mudam e mudam muito Então não é que nunca mais vamos ver a quebra da cláusula de barreira ou que não veremos É que no momento, pelo menos na minha visão Uma visão comum, não é uma visão jurídica Não tem possibilidade disso porque não tem necessidade Pelo menos pra maioria das especializações Mas por quê? Porque chamou três vezes o número de vagas E essas vagas ainda estão preenchidas Agora, algumas especialidades que estão abaixo do número de vagas Pode-se ter a chance de quebrar Ou seja, no próprio edital prevê um inciso lá Que a interesse da corporação, o edital pode ser mudado Que não venha a carretar prejuízo dos candidatos Ou seja, pode mudar, mas não é certo que vá mudar Sobre cotas Ah, ao vencer ou mandar um e-mail, eles podem me ensinar na cota Cara, se você não optou pela cota, não seguiu os procedimentos Estavam descritos no edital, não adianta agora não Eu me identifico como negro e agora vou entrar como cotista Não, existia um procedimento que tocou a banca na rua no edital Então se você não leu o edital, já era Não adianta você tentar mandar e-mail pra ser incluído na listagem de cota Que isso não vai acontecer Beleza? Agora não, Alvinho Eu realmente fiz o procedimento Deu negado, só que eu tenho os requisitos lá Eu fiz tudo certinho No seu caso, sim, você deve mandar e-mail E se não resolver em nenhuma hipótese E você não está na cota Isso te prejudica no teu acesso? Cabe com que você entre na justiça Reúna as provas, procura advogado, procura orientação Mas cabe justiça, beleza? Sobre validade da ação judicial Eu não sei dizer juridicamente o quanto que uma ação vai ter validade Na minha visão, ela é enquanto você tem a decisão favorável ou não Beleza? O processo vai correndo Até esse momento ele não tem validade, vamos dizer assim Agora, a partir do momento que o juiz fala Pô, a seu favor lá, tá ok Ou até ele fala, não, negado Aí você vai recorrer ou não, beleza? Então a validade da sua ação vai depender da decisão do juiz Se ela é favorável e se ela for desfavorável Se você vai querer recorrer Se o seu advogado vai achar viável recorrer ou não Beleza? Agora o último ponto sobre enxoval É até engraçada essa pergunta Porque o Rio Candidato já pegou a resposta Não existe essa questão de bolsa enxoval Não, você vai custear o seu enxoval Você vai receber bastante coisa Mas outras você vai ter que custear E eu vou gravar um vídeo também sobre isso Galerinha, fechando então o vídeo de hoje Agradeço demais a confiança, a paciência, o tempo de vocês Comentem muito o seu comentário Me ajuda demais a continuar crescendo A continuar agregando valor aqui nesse canal do YouTube Estamos quase chegando a 50 mil inscritos Meu Deus Ontem éramos aí cento e poucas pessoas Então galera, peço ajuda Compartilhe meu canal, me ajude Para a gente bater essa meta ainda este ano Beleza? Então é isso Tamo junto Vamos para cima 1% melhor que eu até a meta E até o próximo vídeo Valeu!